Vou te rebalar, em cada coragem tem uma crença Eu quero ouvir, nunca é viver, eu vou te honrar Uma vaga de desaparecer, eu vou te querer ouvir E vou lhe cantar, eu vou te conhecer Mas olha, olha acreditar, acreditar Eu não vou te confessar, jamais a vida foi